E é isso aí pessoal, estamos aqui na cidade de Santana, trazendo mais uma vez essas imagens bacanas dessa cidade maravilhosa. Quero mandar um alô aí para meu amigo, o Homem da Roça, que tem um canal bacana aí. A gente está fazendo um trabalho maravilhoso aqui na cidade de Santana do Iponema. E estou aqui mais uma vez, dando uma passeada por aqui. Hoje é dia 7 de setembro, né? E resolvi trazer essas imagens bacanas para divulgar para todo o pessoal. Olha só o pessoal aí, nesse feriadão, né? Tomando aí uma cervejinha. A gente se divertindo, uns vai para um lugar, outros vai para outro. E é isso aí pessoal. E é isso aí pessoal. Me falaram que é para cá. Então vamos aqui logo, depois a gente volta para esse lugar. Para esse lado ali. Olha só a ponte aí. Olha só. Já estou passando por aqui novamente. Aqui é o centro da cidade, né? Olha, o magazine aí está aberto. Uma loja de celular aberta. Algumas lojas estão abertas aí pessoal. Essa cidade é uma das cidades que está crescendo bastante, né? Cada dia cresce mais um pouco. Armazém aí, ó. Abriram agora aí, ó. Estava em construção. Aí abriram. Vamos lá. Vamos lá. Essa rua aqui pessoal, é a rua da feira, né? Tem se lá aqui, ó. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 NO NOSSO SERTÃO ALAGOANO AS CAVALGADAS QUANDO COMEÇA ASSIM O PESSOAL SE REÚNE OS AMIGOS ISSO É MUITO BOMEMEM PESSOAL DEIXA PESSOAL PASA E VAMELA DEIXA PESSOAL PASA IND jsem LIVING LIVING LIVES IND excit neh LIVING LIVES LIVES A CIDADE NO BRASIL 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 E o pessoal vem aí Daqui a pouco a gente chega no destino E o tempo aqui tá aberto Vamos conhecer A barragem do João Gomes Juntamente com essa turma aí Da calvogada Eita amigo grupo de sela de Santana do Ipanema Bora agilizar aí na frente um pouquinho E bora arrumar cana Que as mulheres tão com sede Dizem as mulheres que a garganta tá seca Bora agilizar E você diz Irmaldos manda aí uma caixa de cerveja pra nós Júdi a cena Se não, não me enganchar as ganhas no fio Amigo de sela avisa E essa festa é badalada Quem tiver cavalo bacheiro Agiliza a camarada E por esse modo do brilho Que a tarde vai ter desfile Amigo e camarada Vai ter repenituada A boi bonita e forró E essas mulher bonita Regulou seu louco ator Faz nós dançaram Vizem Vocês tipo Jaqueiro Pra ele não dança só Oh boi 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 É direto é É isso aí pessoal Eu estou conseguindo achar o homem da roça Que está aqui sentado já esperando Eu sabia que eu ia vir Já Eu já Eu ia lá na sua casa Aí quando eu vi eles virem Eles já devem estar lá no caminho É Os cavaleiros né Vem não Eu ligo pro homem Ele não atende Tá ali E ela já está aqui né Tudo bom Essa daqui pessoal É a filha do homem da roça Você precisa conhecer o canal Do nosso amigo Aqui de Santana do Ipanema Vai acompanhar com a avogada né É isso aí Olha só pessoal A festa maravilhosa Aqui na cidade de Santana Está acontecendo aí Você que está acompanhando Não esqueça de deixar aquele like Pra fortalecer o canal de Fábio Alagoano Também o canal do homem da roça Aqui na cidade de Santana Opa Bom Esse homem é eleito Paulo tanto homem direito Governador respeitado Esse trio também pesado Presta atenção motor Bota uma marcha potente É os versos É a astuada Não é brincadeira não Dirija aí meu patrão Que eu vou lhe dar seu valor Isso é bom demais Quem gosta aí de vaguejada pessoal Bora agilizar o hackerama Bora agilizar Qual a coisa diga Tu meteu esse cara por aqui Bora subir logo lá É Vamos lá É isso aí pessoal Me encontrei aqui com o meu amigo O homem da roça O Youtube A referência aqui em Santana do Ipanema Você precisa conhecer o canal de nossa amiga aí Juntamente com a filha dele Que faz um trabalho bacana Aqui na cidade de Santana E nas outras regiões E Pela primeira vez vou aqui conhecer a barragem de João Gomes Que o pessoal fala aqui Na cidade de Santana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Mais uma vez, as aventuras de Fábio Alagoano, atualizando um pouco da matéria aqui no sertão alagoano. Espero que vocês gostem, esse é mais um trabalho que eu estou trazendo aí para mostrar para todo o pessoal. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos no canal de Fábio Alagoano, por estar acompanhando aí esse trabalho bacana. Muito obrigado, dei coração. Esse pessoal aqui é show. Vocês precisam conhecer esse trabalho bacana que esse pessoal aqui faz. É o Homem da Roça, juntamente com a filha, que traz um trabalho bacana aí. Aqui eu vou conhecer pela primeira vez a barragem de João Gomes. É João Gomes, né? É João Gomes. Eu sou o Inácio de Bulhões. Doutor Inácio de Bulhões. Eu sou o Inácio de Bulhões. Já estou vendo aqui, é aquela? Já estou. É o Inácio de Bulhões, não é o Inácio de Bulhões. Rapaz, não é barragem não, parece que é o mar. Tem mar para passear lá, tá beleza. É grande, viu? Já estou vendo aqui, pessoal, olha. É grande mesmo. Olha só aquele mar, o mato que eu filmei outro dia no canal. Olha só aqui, olha. Como é que está aqui. Muito bonito, né? E vai ser uma festa maravilhosa. O pessoal já está aqui, olha. Muita gente está vindo para cá. De várias regiões. Uma festa muito top. Aqui na cidade de Santana do Ipanema. Olha só. Olha só, pessoal. Vamos conhecer essa barragem. Essa enorme barragem aqui, né? Não conhecia. E agora estou aqui para conhecer. E mostrar e divulgar para todos. Todos vocês. Olha só. Vai até muito longe, ó. Muito longe mesmo, hein? Tem bastante água. O pessoal está pescando aí. Olha só. Qualquer dia eu vou vir aqui. Tentar pescar uns peixes aí também. Aqui eu acho que é muito fundo, né? Muito fundo. Olha só o paredão aqui. Essa parte ali, ó. Está gravando ainda? Está gravando. E aí, garotos? Esses homens de bem estão aí passeando, né? E aí, mano? É isso aí, pessoal. Muito bonito aqui, viu? Tua. Vou deixar a moto lá. Lá? Não tem como sair. É. Vamos lá. Daqui a pouco eu venho mostrar a vocês aqui. Filmar e mostrar aqui. Filmar e mostrar aqui. Filmar e mostrar aqui. Filmar e mostrar aqui. É isso aí pessoal, chegamos aqui na barragem de João Gomes E agora eu vou mostrar um pouco para vocês Esse vídeo aqui vai ser finalizado Mas eu vou trazer outros vídeos aí com outra imagem aí Espero que vocês gostem, muito obrigado Daqui a pouco o pessoal está chegando aí Aí eu vou mostrar a vocês em outro vídeo Então vou finalizar por aqui Espero que vocês gostem Se você puder compartilhe aí Para ajudar o canal de Fábio Alagoano A incentivar a Fábio Alagoano a trazer mais uns vídeos bacanas Assim como esse e como outros Atualizando aí as novidades Então muito obrigado a todos vocês Aguarde que tem mais Valeu, tchau